Tudo bom, gente? Aqui quem fala é Pablo Camargo, sou CEO da FK Partners e a gente começa mais um episódio do F-Cast, o podcast FK Partners de conteúdos interessantes sobre mercado financeiro. E hoje eu estou muito feliz que a gente tem com a gente o Gabriel Navarro. Gabriel, se apresenta para o pessoal aí. Muito obrigado pelo convite, Pablo. E meu nome é Gabriel Navarro, eu sou produtor de conteúdo sobre educação financeira na internet, todas as mídias sociais, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. E desde 2020 e até hoje a gente acumulou mais de 4 milhões de seguidores em todas as redes sociais, mais de 300 milhões de visualizações. E o nosso propósito principal é ajudar as pessoas a investirem de maneira correta, no meio de tanto conteúdo confuso e às vezes até tentando iludir e enganar pessoas a entrar em pirâmides financeiras ou produtos ruins de investimento. A gente tenta dar uma clareza para o investidor para que ele seja capacitado a tomar as próprias decisões por conta própria sem influência de terceiros. Então esse é o nosso propósito principal na nossa produção de conteúdo. Bacana, isso é um norte bem bacana, é um objetivo muito legal que a gente compartilha com a sua luta. Eu concordo muito que a pessoa, o investidor, tem que ser o protagonista. Então ele tem que, por si só, tomar as decisões. Óbvio, ele não precisa tomar todas as decisões, mas ele tem que saber que decisões ele está tomando e entender os riscos que ele está correndo. Nesses 4 anos que você está produzindo conteúdo, você já nota uma diferença do público que você tinha no início e agora? Você já consegue mensurar um aumento da capacidade das pessoas? Falando assim, já sei que isso aqui não é furada, enfim. Sim, a jornada do novo investidor, desde 2018 para cá, 2020 para cá, acabou que a gente pode viver praticamente duas décadas, às vezes em 4 anos. A gente passou por circuit breaker, eleições positivas, negativas, conflitos, rompimento de barragem, grave de caminhoneiros. Foram diversas circunstâncias que agitaram de forma tão forte a nossa bolsa brasileira que eu acho que calejou o investidor que está investindo investindo desde essa época de 2018, 2020. Então, eu acredito que hoje o investidor já viveu tantas experiências e ele precisa de um norte, de uma segurança, de ter uma estratégia de investimentos que não seja uma aventura. A gente viu diversos projetos cripto, de NFT que explodiram, muitas vezes só pela questão da especulação, claramente por causa da especulação. E acabou que muitas pessoas ganharam dinheiro, perderam. Então, hoje tem um... Eu sinto dos meus alunos e das pessoas que estão entrando em contato comigo nas redes sociais, de que eles não sabem qual estratégia eles devem aderir, o que eles devem acreditar. Tem gente que acredita que, às vezes, uma criptomoeda é a revolução do futuro, que vai deixar essa pessoa milionária. Às vezes, as pessoas acham que, não, tem que ser totalmente conservador, investir em imóveis físicos ou investir somente na renda fixa. Então, hoje eu sinto que o investidor passou por muitas experiências e precisa de alguém para poder esclarecer a consequência de cada tipo de investimento, o que é cada tipo de investimento. Então, hoje, mais do que nunca, o papel do educador financeiro está sendo muito requisitado no mercado para ajudar as pessoas a não saírem traumatizadas e com uma experiência ruim desse início na Bolsa de Valores, no mercado financeiro de forma geral. Legal. E aí que entra o conteúdo das certificações financeiras. Quero trazer a Sardinha um pouco para o nosso lado, mas é uma grande verdade. O que acontece? Quando a gente pensa em certificação financeira, é um conteúdo técnico para profissionais. Então, você é um profissional, você está falando com o público, você está, eventualmente, lidando com clientes que querem, poxa, me ajuda a investir aqui, me dá um conselho de investimento aqui. Então, o que a certificação traz é, olha, o Gabriel sabe tecnicamente do que ele está falando. Então, isso é muito bacana, porque as pessoas sempre veem assim, ah, teoria que interessa, prática que interessa. Não, uma coisa não vive sem a outra. Uma coisa não vive sem a outra. E para nós, profissionais de mercado financeiro, que lidamos com clientes, que falamos com as pessoas, é super importante o dia a dia de lidar, porque você vai saber lidar melhor, você vai entender mais as pessoas. Você está falando de gente, né? Estou falando de gente. Então, você vai entender melhor as pessoas, mas tem um background técnico que é importante a gente ter também e é isso que as certificações financeiras, elas buscam. E esse é o projeto que a gente tem com o Gabriel. Gabriel vai começar agora a carreira com a gente aqui do CNPI e fala um pouco da sua decisão, Gabriel. Sim, então, hoje as pessoas que estão na internet, que são a grande massa da população, que estão buscando colocar o dinheiro para trabalhar por elas, precisam ter uma segurança de dizer assim, essa pessoa ela é confiável e precisa ver o educador financeiro que faz um bom trabalho como uma pessoa profissional e para isso essa pessoa precisa das certificações, né? Para poder trazer mais segurança. Hoje eu tenho alguns números que me trazem uma autoridade, por exemplo, meus seguidores, o meu trabalho que eu já fiz com outras pessoas que deram testemunho sobre os nossos treinamentos, nossos cursos, enfim, de forma geral. Porém, para aquela pessoa que quer investir, por exemplo, seguir uma carteira recomendada, que quer uma ajuda ali, mais terceirizar a sua responsabilidade, às vezes fazer um stock picking, que seria selecionar uma ação ou um fundo imobiliário para a sua carteira, quer terceirizar essa responsabilidade, precisa de alguém capacitado para isso, de forma profissional que trabalha com esse propósito, né? E de acordo com essa demanda que eu tenho recebido bastante dos meus alunos, eu falei, não, preciso tirar essa certificação para poder estar regularizado em todos os órgãos, para que não haja nenhum problema e que a gente possa trabalhar mais essa cesta de produtos, né? Porque hoje eu já aplico as minhas estratégias para mim, para a minha carteira de investimentos, para a minha família, para as pessoas muito próximas, né? Que eu tenho essa liberdade. Porém, acredito que para poder terceirizar isso para a grande massa das pessoas que nos acompanham, eu preciso passar por esse primeiro passo, né? Que é a certificação do CNPI. Tem um crivo, né? Sim. E, Gabriel, como é que surgiu a sua ideia, assim, de, poxa, eu vou começar a construir conteúdo na internet, assim? De onde que surgiu essa ideia? Então, desde muito jovem, eu sempre gostei muito de falar sobre economia e empreendedorismo de forma geral. E o mercado financeiro, ele te dá uma possibilidade que nenhum outro negócio pode te proporcionar, que é a chance de você se tornar sócio dos maiores empreendimentos do mundo inteiro. Então, ao invés de eu abrir um posto de gasolina, por exemplo, posso me tornar sócio da maior rede de postos de gasolina do Brasil. Isso com poucos reais. Então, eu não preciso me preocupar com contratar pessoas, segurança do meu estabelecimento, impostos, nada disso. Eu somente vou comprar uma ação de uma empresa e essa empresa vai me dar participação dos seus lucros exatamente na mesma proporção que os seus sócios majoritários, controladores, que recebem bilhões, às vezes, de dividendos. Então, eu tenho essa chance de receber esses mesmos valores proporcional ao valor que eu estou investindo. Então, eu acho isso sensacional, porque, como empreendedor, para mim, é uma maravilha poder me tornar sócio de grandes empresários bilionários ao redor do mundo. Não só me limitando ao Brasil, mas no mundo inteiro. Então, isso somente o mercado financeiro pode te proporcionar. Quando eu tive acesso a essa informação, eu falei, cara, eu preciso entrar e mergulhar e viver disso, porque essa oportunidade é algo único. Ainda mais identificar que todos os ciclos de mercado que acontecem de períodos em períodos, de janelas em anos e anos, de mercados de alta e mercados de baixa, geram oportunidades diárias de investimentos a preços muito descontados, de boas empresas. Então, essas mega oportunidades de descontos, de fundos imobiliários, ações, ETFs, para mim, sempre despertou muito o meu interesse. Então, hoje, o meu foco, desde 2018, 2019, foi quando eu comecei a me aprofundar mais, viver do mercado financeiro, que eu busco trabalhar, ganhar um maior número de dinheiro possível na minha atividade principal e aportar, fazer os meus investimentos o máximo que eu puder. Então, o meu estilo de vida sempre foi o mais básico possível. Agora que eu me tornei pai, há um ano, minha filhinha tem um ano e meio, que eu comecei a subir um pouco o meu estilo de vida para dar mais conforto para a minha família. Mas eu passei oito anos dirigindo um Renault Clio, 2009 na época. Então, assim, agora do Renault Clio eu já fui para o UX e agora estou no Q3 em um ano, assim, sabe? Mas só por causa da minha família, porque se fosse para ter uma vida simples, eu teria, assim, sabe? O lance é o prazer que proporciona... É um desafio intelectual muito bacana, é muito saudável. Eu posso dizer disso que eu vivi disso durante dez anos, então... Só para abrir um parênteses, eu gosto de dizer que o empreendedor, eles têm aquela mentalidade de não vou retirar o dinheiro da empresa, vou injetar e investir tudo o que eu tenho. Então, essa filosofia eu aplico para os meus investimentos também. Então, tudo o que eu ganho eu busco injetar nos meus ativos que eu tenho na minha carteira e eu nem interpreto como que aquele dinheiro fosse meu, é do meu eu do futuro, sabe? Entendi. Esse que é o meu propósito. É, o Buffett falava isso, né? Que, sei lá, 50 mil dólares, na verdade, para ele não eram 50 mil dólares, era um milhão de dólares no futuro, né? É, legal. Comentando a sua filha, tem um vídeo muito famoso seu que rola pela internet sobre a carteira que você fez para ela, assim, né? Fala um pouco dessa carteira aí de 15, 18 anos aí para frente. Quando a minha filha nasceu, em outubro de 2021, eu fui tomado por aquele espírito de responsabilidade paternal, né? Onde você se vê como o grande provedor da sua casa. E a minha esposa trabalha, enfim, tem um ótimo trabalho, mas você, como pai, você sente aquele peso de falar, cara, a minha filha precisa olhar em mim, me ver como uma rede de proteção, né? Aquela rede de proteção, às vezes, a base que vai conseguir projetar ela para o sonho dela, para ela fazer o que ela quer fazer da vida dela. Então, pensando nisso, eu falei, eu preciso criar uma carteira de investimentos que vai proporcionar a ela no futuro uma liberdade financeira, não para ela deixar de trabalhar, esse não é o meu propósito, mas para que ela tenha a escolha de fazer o que ela quiser, pelo menos por um espaço de tempo, né? Por exemplo, quero tirar um ano sabático, quero viajar para a Europa, quero comprar meu próprio apartamento, ela vai ter essa possibilidade de fazer através dessa carteira de investimentos. Na prática, como ela funciona? Eu faço aporte quinzenais de 500 reais nessa carteira, onde eu distribuo em cinco classes de ativos diferentes. Renda fixa, ações no Brasil, ativos no exterior, criptomoedas e fundos imobiliários. Então, essas cinco classes de ativos, eu monto a carteira dela com as suas devidas proporções, que agora de cabeça eu não me recordo assim facilmente, mas com o propósito de, no futuro, daqui a 17 anos, quando ela completar 18 anos de idade, ela vai ter um patrimônio ali, cerca de 700, 800 mil reais, que vai poder gerar uma renda passiva para ela, que ela possa alcançar os seus sonhos de uma maneira prática, né? Então, eu já estou semeando hoje algo que ela vai colher no futuro. Legal. E você planeja colocar, fazer esses aportes até o último mês pré-18 anos? Isso, isso. Legal, bacana. É bom. Isso aí se chama disciplina. Isso. Isso aí é muito legal. E óbvio que esse dinheiro não vai ficar à vontade para ela comprar uma Mercedes, uma Ferrari, sei lá, algo do tipo. Esse dinheiro vai estar destinado, a gente vai ajudar ela a aplicar ele da forma correta, né? Porra, bem bacana. Cara, você está falando com 4 milhões de pessoas atualmente. Como é que você faz? Qual é o segredo para você transformar coisas difíceis? Porque quando a gente pensa em mercado financeiro, tem muitas siglas, tem muitos produtos que são um pouco mais complexos, assim, que realmente não, assim, a pessoa tem que entender um pouco mais para estudar um pouco mais para aprender. Como é que é isso? Você gosta do desafio de transformar algo mais complexo para alguma linguagem mais simples? Porque, poxa, se você fala com 4 milhões de pessoas, é porque as pessoas estão querendo te ouvir. Então, assim, qual é o seu segredo? Como você faz isso? Então, o segredo para você se comunicar com a sua audiência de forma mais clara, sem tanta confusão e de forma que a mensagem captada seja de uma fácil aprendizagem, de uma fácil... Como é que eu vou falar? Uma fácil percepção de você dizer assim, cara, eu entendi o que você está me comunicando e eu sei o que fazer agora, né? Você conseguir ter êxito nessa comunicação, onde você fala e a pessoa escuta e ela consegue aplicar não somente que esse conhecimento chegue no ouvido dela, entre por um e saia pelo outro, sabe? A forma que eu faço isso é aplicando o máximo possível do contexto prático da vida da pessoa. Então, por exemplo, quando eu vou falar sobre algum fundo imobiliário, eu não falo sobre o fundo imobiliário XPML11 que deu um rendimento de tantos reais por mês. Não, eu tento simplificar isso de uma forma prática. que esse fundo imobiliário, ele é dono, ele é um complexo, ele é uma comunhão de recursos no setor imobiliário que investe em shopping centers. Então, você comprando uma cota desse fundo, você vai estar comprando uma parte da sociedade, desse condomínio, dessa sociedade, desses investimentos em shopping centers. Que shopping centers? Lá no Rio de Janeiro, Downtown, Bela Vista, em Salvador, Cidade de Jardim, aqui em São Paulo, Cidade de São Paulo. Então, eu dou nome aos fundos, aos shopping centers. Dessa forma, a pessoa fala, caraca, Gabriel. Eu conheço, eu vou naquela loja, eu vou naquele lugar. Eu vou naquela loja, eu já vi esse shopping. Nossa, eu vou lá todos os dias. Isso dá mais segurança para a pessoa entender que esse investimento não é um papel, não é um número, não é um código que aparece na tela do computador e que ela vai apertar um botão para comprar e amanhã pode sumir, desaparecer. Entendeu? Então, trazer essa assimilação prática, de físico, sabe, tangível, você conseguir segurar palpavelmente, isso faz com que a pessoa aplique mais de forma fácil na sua vida. Quando você mostra esse plano, sem tanto economia, sem tantas burocracias ali na didática, isso faz com que a pessoa tenha um resultado muito mais positivo e saia, muitas vezes, de um vídeo de um minuto com um aprendizado que vai ajudar a vida dela do que somente palavras que entraram no ouvido e saíram pelo outro. E você tem muita volta, né, das histórias dos seus ouvintes, assim, dos seus seguidores, né? Assim, conta alguma que é mais interessante, assim, alguma coisa que é legal da gente compartilhar. Cara, assim, eu tenho diversas histórias, sabe? A última agora que aconteceu foi uma médica que tinha... Teve que se endividar no finalzinho da faculdade pra poder pagar algum compromisso ali de saúde da mãe. Não lembro qual foi a conta que ela teve, mas ela teve que pegar dois empréstimos. Um de 9% ao mês e outro de 8%. E ela falou, poxa, Gabriel, eu tô pagando em dia, mas tô sentindo que tá muito agressivo esses juros e eu não posso ainda quitar esse empréstimo porque eu preciso ganhar um dinheiro antes. E ela falou, poxa, Gabriel, o que que eu faço? E eu dei uma dica simples pra ela. Eu falei, olha, você vai ligar pro seu gerente, você vai negociar com ele. Falei, olha, eu tô pagando as parcelas em dia. Será que você não consegue baixar esses juros? Se ele não conseguir fazer isso, você vai numa outra instituição financeira grande que você tem a conta e vai explicar a sua situação, ver se eles conseguem cobrir esse empréstimo com uma condição melhor. Ela fez isso. No dia seguinte, ela me disse que o juros de 9% caiu pra 7,8% e o outro também caiu 0,5%. Então, no final das contas, por causa de uma mensagem que eu mandei pra ela, um áudio de dois minutos, ela podia economizar ali 200, 300 reais numa parcela mensal. Quando eu apresento também a questão da amortização, muitas pessoas não sabem que elas podem se livrar de um financiamento de 10 anos, 20 anos, 30 anos, na metade do tempo, amortizando as últimas parcelas. Então, são técnicas e ferramentas que você pode oferecer pra pessoa que melhora a vida dela na prática, no dia pra noite. Muitas das pessoas também que me seguem, a maioria, até dos alunos que entram pro meu treinamento, falam que tem o dinheiro todo na poupança ou na conta corrente por medo até de ouvir histórias de pessoas próximas que apostaram numa casa de investimento em criptomoedas que prometiam uma rentabilidade segura e acabou perdendo todo o dinheiro. Eu tive amigos próximos que perderam mais de um milhão de reais nessas pirâmides financeiras. E na época que eles vieram me oferecer essa oportunidade de investimentos, eu já trabalhava com educação financeira na internet e eu falava, gente, isso aí é um golpe, você vai perder o seu dinheiro. Ah, mas poxa, eu estou ganhando dinheiro todo mês, as porcentagens, 8%, 10%. Aí eu sempre explicava, eu falava, para você ganhar, outras pessoas estão perdendo e vai ter uma hora que todo mundo vai perder. E tiveram pessoas próximas que perderam um milhão de reais, teve outro amigo que conseguiu retirar os um milhão de reais, mas perdeu o dinheiro que estava lá parado, mas deu o break-even, enfim, mas por causa dessas péssimas experiências que a gente teve de pessoas que acabaram perdendo dinheiro, e isso acabou respingando na Bolsa de Valores, no mercado financeiro. Então, esse tipo de pessoa sempre vem falar comigo no direct pedindo ajuda. Eu quero ter uma segurança de investir num lugar que eu vou ter a confiança de que aquele dinheiro vai se manter lá e vou, através desse dinheiro eu vou poder me aposentar, alcançar minha liberdade financeira em 10, 15, 20, 30 anos. Então, essa é a maior dor, é a maior pergunta que eu recebo no meu perfil. E eu tento orientar essa pessoa de acordo com o perfil dela, conservador, moderado ou arrojado. Exato. Explicando as opções, as consequências de você aderir a uma opção de investimento ou não, e assim por diante. E em relação, eu ia fazer, bom que você ter falado, eu ia fazer o gancho justamente sobre esse lance de pirâmide. Isso ocorre muito ainda, as pessoas ainda perguntam muito, as pessoas, isso chega muito para você, faz mais parte do seu dia a dia do que você acharia normal? Então, infelizmente sim, por quê? Essa é uma grande dor que eu acredito que todos os educadores financeiros tinham que prestar atenção para fazer um trabalho focado nisso. Existem alguns grandes nomes que fazem esse trabalho bem específico, mas eu acho que falta a gente ainda falar mais abertamente sobre isso. Por quê? Hoje tem uma avalanche de assédios na internet para tentar te convencer de que uma roleta de cassino é investimento, que uma aposta esportiva é investimento, que um jogo do foguetinho é um investimento, quando na verdade não é, é uma jogatina, é algo que você vai perder 99% das vezes, 1% você vai ganhar e quem ganha na sorte perde no azar. Então assim, você sempre vai sair perdendo. Você vai ganhar um dinheiro, você vai achar que você é o cara, o sortudo, o cara que sabe as regras do jogo, vai apostar aquele dinheiro e uma hora você vai perder e vai sair com uma mão atrás da outra. Então, essa é uma demanda muito grande que eu acho que a gente tinha que prestar atenção porque a gente está numa guerra nas redes sociais. infelizmente tem grandes influenciadores, os maiores nomes da internet, do YouTube, dos artistas que a gente tem, jogadores de futebol que estão fazendo propaganda dessas casas de apostas, não somente das pirâmides financeiras que eu acho que isso já está um pouco mais descarado, as pessoas já entenderam que não tem como você investir em criptomoedas e ter uma rentabilidade absurda, até porque as criptos caíram bastante. Então, aquela, a principal proposta dessas casas de de trade, de criptomoedas, que são pirâmides financeiras, era dizer que o Bitcoin só subia. Então, quando o Bitcoin caiu, não tinha mais como defender essa tese. Então, essa queda do Bitcoin foi muito boa por causa disso. Mas hoje, os golpistas, eles sempre se atualizam. Agora, tem uma onda nas redes sociais, principalmente no Instagram, que são fakes que estão sendo criados. Então, eu tenho, se eu abrir agora o meu celular, eu te mostro 20 perfis diferentes que estão usando o meu nome, eles compram os seguidores, aí eles acediam as pessoas que estão te seguindo, mandando mensagem, dizendo que tem uma oportunidade de clube de investimentos, onde eu, no caso, vou investir o dinheiro da pessoa e dar 20%, 30% na semana. E eu já fiz os cálculos, assim, só das pessoas que entraram em contato comigo dizendo que perderam dinheiro, já foi para mais de 30 mil reais. Teve uma menina que ela era empregada doméstica, ela tirou um empréstimo no banco, 8 mil reais e transferiu para esse golpista, achando que era eu. Depois, ela veio me xingar no meu direct, explicando essa situação e eu disse, senhora, infelizmente, foi uma pessoa que se passou por mim, você não falou comigo no meu perfil principal. E eles dizem, esses golpistas, que é uma conta secundária. Enfim, então, esse tipo de oportunidade de investimento, as pessoas têm que entender que não existe. Qualquer coisa fixa na renda variável é para você desconfiar. Um dia eu vi até uma reportagem, tem até hoje em dia agora um documentário na Netflix, do Bernie Madoff. E ele assegurava 1% ao mês, se não me engano, 1 ou 2%. Exato. Ou seja, uma rentabilidade super, entre aspas, conservadora em renda variável, mas de forma fixa. E ele conseguiu tirar bilhões de reais de 110 da USBC. Então, desconfie. Nada é seguro, nada é fixo na renda variável. Você tem a volatilidade, faz parte do game e você tem que usar essa volatilidade ao seu favor e não contra você. Exato. Uma coisa que você comentou, eu queria conversar um pouco mais sobre isso, é que tem jogos de aposta que são vendidos como investimento. Desculpa, eu estou por fora disso, eu não sei. Mas é exatamente isso que acontece, as pessoas que estão comprando estão achando que estão fazendo investimento ou achando... É natural, a aposta esportiva existe como um lazer, como um divertimento e tal, mas há uma tendência de alguém querer vender isso como investimento e alguém achar que realmente é um investimento? Qual o problema disso tudo? A propaganda, a forma que está sendo embalada essas apostas esportivas e jogos de cassino, roleta, foguetinho ou qualquer aplicativo de celular que você coloca dinheiro e ganha dinheiro na sorte ou somente de deixar o aplicativo aberto, se você souber que aquilo ali é um jogo de azar, show, não tem problema nenhum, você está colocando dinheiro que você sabe que você vai perder ou vai ganhar, você vai entrar no game como se fosse um cassino normal. Porém, qual o grande problema disso? Quem está vendendo e fazendo propaganda desses aplicativos? São ex-BBBs, são jogadores de futebol, youtubers, os maiores do Brasil, vestindo a camisa dessas empresas e dizendo que são oportunidades de investimento, que é só você seguir o método deles, tem até curso de Hotmart e tudo mais da vida, que eles ensinam esses segredos para você utilizar esses aplicativos e sempre ganhar dinheiro. Então, é aí que está o erro, que muita gente cai nesse papo furado e aí entra e bota dinheiro e perde. Esse que é o problema. O problema não é só você jogar o jogo de azar, porque aí você está se divertindo, para quem gosta, eu não gosto, mas você tem que ter de forma clara que aquilo, até 90% das vezes você vai perder dinheiro e não... Mais de 90. Mais de 90 e na que você vai ganhar você vai perder depois porque você vai achar que você sabe o que está fazendo. Você vai continuar fazendo, perfeito. Na verdade, acho que você já respondeu a pergunta que eu vou te fazer, mas assim, qual é a principal dúvida que você recebe? Cara, a principal dúvida que eu recebo é onde você vai investir, tá? As pessoas chegam para mim e sabem que eu sou um especialista sobre investimentos e finanças e elas me perguntam, Gabriel, onde eu devo investir o meu dinheiro? Onde? Em qual corretora ou em qual ativo? Em qual ativo? Sim. Qual corretora também, mas a pergunta principal é, Gabriel, onde eu vou investir o meu dinheiro? E a minha resposta muitas vezes é desanimadora. Depende. Eu falo sempre, depende do seu perfil, do seu objetivo. Para quando você quer o dinheiro? Você tem quantos anos? Você tem filhos? Você é solteiro? Você pretende comprar um apartamento? Um carro? Né? Sim. Quanto de renda você tem? Essa renda é segura? Ou você é um empresário que às vezes está no mês bom ou no mês ruim? Você tem um custo de vida alto? Então, é muito relativo. Né? E é por isso que, eu também não quero ficar falando muito disso, mas eu tenho o meu treinamento e lá a gente trabalha de forma bem personalizada, eu entendendo o perfil O treinamento é quase uma consultoria. É quase uma consultoria. Assim, na verdade, quando a gente pensa em investimento, as pessoas associam a algo arrojado, a algo bacana, e tem, óbvio, uma parte intelectual muito satisfatória, muito legal, tem o conceito do risco envolvido e tal, mas, essencialmente, o trabalho de investimento é um trabalho meio chato. É assim, é muito processo. Se você olhar o maior investidor do mundo hoje em dia, assim, é um cara, é um senhorzinho que toma Coca-Cola, mora numa casa lá, simplesinha, e ele é excelente nesse processo. E a gente conversando em off aqui, acho que você deve gostar um pouco da maneira como ele investe, né? Sim, você faz investimentos da mesma maneira, mas, quando a pessoa fala, pergunta pra você, pergunta pra mim, pergunta pra pessoas envolvidas, né, com investimentos, ah, onde que eu invisto? A resposta certa é, depende, porque você tem que, todo um processo deve ocorrer antes de você responder, ah, beleza, dado que eu sei tudo isso sobre você, eu acredito que, pra você, hoje, a melhor resposta é isso, daqui a um ano vai ser aquilo. É, por exemplo, eu mesmo, há dois anos atrás, eu era casado, recém-casado, com 26, 25 anos, e eu tinha um fluxo de renda alta, isso me permitia ser mais agressivo, agora eu sou pai de família, então, isso me demanda ser um pouco mais conservador, então, eu mudei meu perfil de arrojado pra moderado, então, no futuro, eu pretendo ser um pouco mais conservador, e isso vai interferir diretamente na minha carteira de investimentos. Mas, foi bom você ter falado do Warren Buffett, que eu queria até deixar um dever de casa pras pessoas que estão assistindo esse podcast, coloquem no YouTube Becoming Warren Buffett, ou legendado, ou dublado, ou se você entende inglês, assiste inglês, que você vai ver como é o estilo de vida do maior investidor do mundo, tá? O Warren Buffett, um dos maiores, né? que não pode falar categoricamente que ele é o maior ou melhor, mas você vai ver que ele toma café da manhã no McDonald's, mora numa casa simples, relativamente pro patrimônio que ele tem, bilionário, do quinto homem mais rico do mundo, ele tem um quadro de funcionários em chuto, o site institucional dele parece que foi feito pra uma criança de 18 anos de idade, 16 anos de idade, que acabou de aprender sobre programação, HTML, então, esse é o investidor ideal pra você se espelhar, é um investidor que tá muito mais preocupado em ter patrimônio do que ter renda, é aquele investidor que fala, cara, eu prefiro acumular ativos que vão me gerar fluxo de caixa do que ter ativos que vão me gerar despesas e passivos, por exemplo, uma casa onde eu moro, tá? E que custa milhões de reais, mas não me dá nenhum tipo de lucro, uma Ferrari, uma Lamborghini, um carro de alto padrão que vai te gerar um custo de manutenção, IPVA, gasolina, enfim, você tá mais preocupado em acumular renda do que acumular patrimônio. Então, esse é um dos grandes segredos que eu aconselho a qualquer pessoa que queira começar a se tornar um investidor de sucesso, é preste atenção nessa máxima. Foque onde vai o lucro das companhias, acumule renda e não se preocupe em inflacionar o seu lifestyle. Começo a ganhar dois mil reais, vou gastar dois mil reais, começo a ganhar cinco mil reais, começo a gastar cinco mil reais e assim progressivamente. Se você fizer isso, você infelizmente vai estar fadado a chegar na sua aposentadoria, receber um valor inferior ao que você está gastando de custo mensal e aí você vai ter essa defasagem, você vai ser um peso para as pessoas que estão ao seu redor, que vão ter que te socorrer financeiramente, te dando abrigo, pagando as suas contas. Então, esse não é o meu propósito, eu acredito que a gente queira acabar a nossa vida na melhor idade de forma tranquila. Bom, voltando ao assunto do CNPI, você vai entrar num processo de estudo agora, o que você está esperando desse processo? O que você acha que vai acontecer? Legal, cara, eu gosto muito da certificação de analista, porque eu acredito que são as pessoas que estão na ponta da lança, acompanhando o mercado e foi o que sempre me despertou interesse no mercado financeiro. Eu tenho uma veia de empreendedor, então corre no meu sangue a vontade de ganhar dinheiro com bons negócios e eu amo pagar barato o 10 reais, 20 reais, eu fiz até um vídeo que foi o que teve o maior alcance no YouTube, que foi sobre economia relativa, que muitas vezes as pessoas deixam de comprar uma camiseta numa loja que custa 120 reais para comprar na loja do lado que custa 100, mas a pessoa às vezes compra um iPhone de 9 mil reais, quando na verdade na internet está por 8 mil e 500 reais e ela não se importa de pagar 500 reais mais caro para poder pegar o iPhone na loja, imediatamente. Imediatamente. Então eu não, eu sou o cara dos números que ama ter o máximo de vantagem financeira em qualquer aplicação e negócio que eu faço. então fazer isso de forma profissional e ajudar as pessoas a ganhar dinheiro na ponta da lança através de uma certificação de analista de CNPI, eu acho fantástico. E inclusive a certificação que eu quero de CNPI é a de técnico. Mas o que eu ia falar, essa é a pergunta que eu ia fazer, você ia fazer qual, a fundamentalista ou a técnica? Eu optei por fazer a de analista técnico porque eu já tenho a base fundamentalista, eu acho que isso é o fundamental para você montar uma carteira de investimentos, ela tem que ser pautada na sua análise fundamentalista porque o timing correto de você investir em uma ação é relativo, eu acredito que o correto para o investidor é ter a disciplina de aportar todos os meses que você sempre vai pegar um preço médio de um pouco mais caro, um pouco mais barato e você no longo prazo escolhendo bons ativos você vai sempre ter uma performance positiva. Porém, numa carteira recomendada, eu acredito que a análise técnica que é o estudo do preço, tempo e volume, te dá vários insights de boas entradas e boas oportunidades em papéis, em ações, em ativos que a análise fundamentalista não consegue enxergar. Então, para a finalidade que eu quero de montar uma carteira recomendada para os meus alunos nos meus treinamentos, eu queria dar a oportunidade deles entrarem de forma conservadora, mas ao mesmo tempo com um risco maior para ter ganhos num swing trade de um mês, dois meses, três meses em oportunidades que o mercado gera, tanto em derivativos com opções como com ações propriamente ditas, porque, por exemplo, grandes eventos, eleições, que aconteceu agora em outubro, todo ano acontece algum escândalo na nossa bolsa brasileira e isso move muito o preço das ações, dos papéis. E é nessa hora que você consegue transformar às vezes mil em dez mil, dez mil e cem mil em um espaço de semanas, sabe? Então, eu gosto muito dessa veia do mercado financeiro e para trabalhar ela eu preciso dessa certificação. Legal. Cara, eu aconselho você também depois pensar em fazer a fundamentalista, porque apesar de você já viver isso, a certificação vai te dar um pouco de teórico, a base teórica que é legal. Então, assim, no CNPI Fundamentalistas a gente aprende muito sobre leitura de balanço, sobre precificação de ações, vários tipos de modelo. Então, assim, é um conhecimento bacana também. Então, assim, não para agora, mas, assim, considere, assim, o conselho que eu te dou. E de mercado agora, o que você está vendo? Tipo, o senhor já falou que você, a sua carteira, existe a carteira da sua filha e existe a sua carteira e ela é diferente da sua filha? Como é que funciona? É, a da minha filha, como eu não vou mexer por 17 anos, ela já tem ativos que no momento eu não interpretaria uma boa oportunidade. Por exemplo, eu tenho JBS, tenho, no exterior, eu peguei a queda de algumas Big Techs da Amazon, da Apple, do Google, eu comprei antes da queda, mas não interferiu em nada na minha estratégia, mesmo sabendo que os juros nos Estados Unidos estavam subindo, mesmo que o momento agora de 2023 era uma previsão de recessão, a gente já estava numa recessão técnica da bolsa americana. Mesmo nesse cenário caótico, eu escolhi optar por essas empresas porque eu tinha um viés de longo prazo. É, isso é muito importante, eu queria falar para vocês assim, tipo, vamos supor um caso hipotético que o Gabriel comprou 100 ações do Google. Se ele comprou 100 ações do Google a mil dólares cada uma das ações, legal, e agora essas mesmas ações estão de mil dólares, estão 500 dólares, ele continua tendo 100 ações do Google. E se eu perguntar para ele se faz diferença essa variação de preço, como a carteira dele é para 18 anos, faz a menor diferença, o que interessa é, ele é o detentor de 100 papéis do Google. É isso que as pessoas têm que entender. Quando a gente fala em investimento, é muito importante, talvez seja a variável mais importante, é quando que eu preciso desse dinheiro. Sim. Porque é isso que vai determinar que classe de ativo você vai. A regra mais importante do mercado financeiro é a seguinte, eu ouvi uma vez no livro Mais Importante para o Investidor e Dominando o Ciclo de Mercado que a história ela não repete mais rima, né, do Howard Marks. E essa lição ficou muito na minha cabeça porque se você aplicar essa regra na prática, você consegue enxergar ótimas empresas que historicamente caíram 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, Amazon chegou a cair na casa de 90% na época da bolha, né, do ponto com. Então, você consegue enxergar ótimos projetos que no momento em que o investidor está em pânico, né, que o mercado é maníaco depressivo, ele tem esses momentos de euforia, momentos de depressão, você consegue enxergar bons projetos para você se tornar sócio. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui que também não é uma recomendação, mas Banco do Brasil negociando a 0,6, 0,7 do seu valor patrimonial. Poxa, um banco centenário que distribui altos dividendos, se for o melhor banco para dividendos que a gente tem no Brasil, qual é o risco de eu investir num banco desse e eu perder 90% do meu dinheiro? Existe? Existe essa possibilidade, mas a minha margem de segurança é muito grande. Então, você interpretar muitas vezes esse ciclo de mercado e entender quando o mercado está exagerando na dose para baixo ou exagerando a dose para cima é o fundamental para você ter sucesso no longo prazo. Esse livro, para mim, é um manual para todo investidor. Acho que todo investidor tinha que ler esse livro que é o dominando o ciclo de mercado porque ele mostra exatamente o cenário, o que você tem que observar na economia, quais são as notícias relevantes na imprensa, se você está tendo uma mega oferta de IPOs ou se não teve nenhum IPO da Bolsa. Esse ano de 2022 não teve nenhum IPO, certo? Zero. E no ano de 2020 teve quantos? Foi 40, 50? deve ter sido o recorde no máximo, deve ter mais de 50. Sim. E se você for observar na história, sempre aconteceu a mesma coisa, não só na Bolsa Brasileira mas no mundo inteiro. Qualquer projeto de pré-lançamento de criptomoeda tinha uma demanda overbooking. Qualquer IPO, eu lembro de o Moble, se eu não me engano, teve mais de 100%. Teve vários IPOs aqui na nossa Bolsa em 2020 que teve as ações abrindo o IPO e no dia seguinte ia negociando com lucro de 100%. Então, esse tipo de sinais que a gente observa na economia só evidenciam que a gente está num momento próximo de um topo que é para você ter mais cautela. Só que acaba que o investidor fica com aquele fomo, aquele medo de perder dinheiro, de perder a oportunidade e, enfim, de deixar o hype passar. Os NFTs foram muito isso também. eu acredito no mercado de NFTs, mas tendo uma funcionalidade, não somente pela especulação, sabe? Você não tem como comparar uma obra de arte com uma imagem que foi feita por uma pessoa. Agora, você tem um propósito, uma funcionalidade, dar o direito a algum benefício, ingresso, você votar na camisa do seu time de futebol, isso tudo são funcionalidades. Aí faz sentido você comprar se você acredita no projeto. mas às vezes você ter só uma imagem bonita não faz sentido nenhum. Então, você interpretar essa demanda do mercado de forma muito agressiva, que não tem medo de perder dinheiro, só quer não perder a oportunidade, tudo isso, o livro denominado ciclo de mercado e o mais importante para o investidor, ele trabalha muito bem esse conceito. E essa é a regra de ouro para mim, para você aplicar e ganhar dinheiro no mercado financeiro, você observar o ciclo de mercado que eles vão gerar as maiores oportunidades. E todos os bilionários da Bolsa de Valores que transformaram milhares em milhões e bilhões de reais observaram essa máxima e não se atentaram ao humor do mercado que a mídia estava dizendo, mas sim aos fundamentos das empresas. Entendeu? Então, ver o histórico, interpretar o passado dos ativos é o mais fundamental para o investidor ter sucesso no longo prazo. Exato. Agora, assim, da minha visão, da minha humilde opinião, é o seguinte, todas essas coisas que você falou que deram certo, a quantidade de IPOs, esses NFTs, tudo, estavam relacionados com uma coisa só que é uma taxa de juros do Brasil de menos de 3%. E a gente nunca teve isso, a gente nunca viveu esse momento, nunca antes na história desse país houve um juros menos de 3%. E agora acabou, a festa acabou, agora os juros são 13,75%, continua 13,75%, vai continuar 13,75% por muito tempo. Então, a demanda por essas coisas exóticas, por assim dizer, não existe mais, não existe. Aqui não existe e lá fora também, porque você também tem um momento de crescimento de juros lá fora. Mas o que você vê do mercado hoje, começo de fevereiro em 2023, o que você está vendo, o que você acha que são bons? Onde eu invisto o meu dinheiro? Hoje o dólar, especialmente na data de hoje, bateu o valor inferior a R$5,00, está R$4,98, pelo menos pela última vez que eu vi no homebroking. Então, você começar a dolarizar a sua carteira, para mim, é fundamental a R$5,00 o dólar, porque a gente tem um cenário de instabilidade política global, não somente no Brasil. Então, toda vez que o mercado sofre com uma recessão ou com um risco de guerra, algo que prejudica a economia globalizada, os investidores fogem para o dólar. Então, você tem uma proteção em uma moeda forte, é fundamental. Então, para mim, a primeira oportunidade que você está tendo hoje de fazer bons negócios é na Bolsa Americana, onde você tem Big Tax, que são fundamentais para todos os processos que a gente vive no mundo, negociando ali a 40%, 50% dos seus topos históricos. Então, isso é incrível para mim, eu estou acumulando bastante ativos na Bolsa Americana, aproveitando essa janela de oportunidade. Aqui no Brasil, a gente tem diversas empresas que pagam bons dividendos, também que não estão caras, se você for ver o preço sobre o valor patrimonial histórico dos últimos 5, 6 anos, você vai ver uma média mais para baixo do que na média ou para cima, então, isso também gera uma boa oportunidade, tanto no setor financeiro, no setor elétrico, no setor de utilidade pública de forma geral. Então, eu gosto bastante, hoje eu estou bem focado nas empresas de dividendos aqui no Brasil, no exterior, e tem algumas small caps também que dão a maior possibilidade de você ter retornos maiores em um curto espaço de tempo. Eu gosto de Banco Inter, de algumas empresas que estão bem depreciadas, Banco Inter está a 5 bilhões de dólares, de reais, agora eu não lembro. Eu não sei. É, enfim. Muito obrigado, Gabriel, pelo papo, espero que você tenha gostado, parabéns pela carreira que você está construindo, por levar conhecimento para muita, muita gente, isso é muito bacana, parabéns pelo trabalho. Deixa uma mensagem para a galera que está te vendo. Primeiro eu quero agradecer o convite pessoal da FK Partners, agora a gente vai trabalhar junto nesses próximos meses e eu estou muito feliz porque já é uma empresa que eu acompanho de longa data, desde 2018, e faz um ótimo trabalho. E eu queria deixar um recado para todos os investidores que estão ouvindo esse podcast, acredito que são pessoas que estão querendo ingressar no mercado financeiro, de que aqui você vai encontrar um oceano azul, quando você interpreta com olhos de um empreendedor. Porque muitas pessoas seguem a manada, então a manada sempre, às vezes, pode estar em direção a um penhasco e se você tiver um senso crítico de uma forma mais clara, uma estratégia objetiva, um viés de não especulativo, você vai poder ter um sucesso no longo prazo e as pessoas que vão te acompanhar vão ser muito agradecidas a você. Então o mercado financeiro te proporciona a chance de mudar a vida das pessoas, literalmente, colocar dinheiro no bolso delas e fazer com que elas alcancem a liberdade financeira. Então você muda a família de diversas pessoas no Brasil, você tem essa chance, essa possibilidade de fazer isso. E eu acho isso fantástico. Então quem está buscando uma certificação, saiba do peso que você está levando nas suas costas, porque uma pessoa, por exemplo, que um aluno meu agora, desses últimos que entrou em contato comigo, tinha 400 mil reais parados na poupança. às vezes, ele está precisando de uma renda extra para poder pagar um remédio da filha e não tem essa condição e está vendo seu patrimônio se diluir por causa da inflação ou por causa de maus negócios. Então você tem a possibilidade de oferecer para essa pessoa uma rentabilidade maior e fazer com que ela melhore o estilo de vida dela até realize sonhos numa viagem, comprar algo, um bem de consumo que a família está precisando, enfim. Então você tem essa chance, você tem essa arma através do seu conhecimento. Então invista nisso o máximo que você puder. Esse é o meu recado que eu passo para todo mundo que está assistindo esse podcast. Bacana, legal. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, estamos encerrando agora. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. A gente sempre tem conteúdos muito relevantes para quem está querendo aprender sobre mercado financeiro ou para quem está querendo estudar para uma certificação ou um curso de finanças. Então segue a gente, você também deixa as suas redes aí, Gabriel. Legal. Para quem quiser me seguir é só colocar arroba Navarro no TikTok, no Instagram, no YouTube, é na Gabriel Navarro YT. Vai ter o meu YouTube também. Legal. O nosso é arroba fica aparto. É um pouco mais fácil. Sim. E pessoal, continue acompanhando a gente que vem novidades por aí. Aguarde e confiram. E aí